Boi da cada podreta, hein? Cuidado! Boi na neve! Ai meninos, que legal que nós viemos passear na neve Eu tô adorando passear de teleférico Eu também tô adorando, Janinha E você, Samoquine? Tá legal! Samoquine, tá muito legal aqui em cima Canta pra gente, Nananene É, Samoquine, canta pra gente Nananene, kakukakikika Papai unanaja, papai unanaja Nananene, kakukakikika Papai unanaja, papai unanaja Nossa! Tá balançando demais! Tem alguma coisa de errada por aqui! Tentando! Tentando! O que será que tá acontecendo? O que será, hein? Sou eu mesmo! O Boi! E eu vim pegar vocês! Muuu! Ai! Mas peraí! Tá escorregando! Eu não tô conseguindo subir! Ai! Escorrega! Ei garoto! Me dá uma ajuda aqui! Me dá tua mão, por favor! Dá sim, seu boi! Ai! Ai! Uuuu! Eu tô caindo, seus moleques! Vocês me pagam! Uuuu! Ahaha! Perfeito! Ai! Ai! Ui! Ai! 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 Tão vizinho! O que será que aconteceu com aquele boi, hein? Sei lá! Depois que ele caiu, ele sumiu! Olha! Apoia! Olha! Uma bola de neve! Vamos lá pra gente construir um boneco de neve! O que será que aconteceu com aquele boi? O que será que aconteceu com aquele boi? Que a coca vem pegar! Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar! Olá, carininha! Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal! E ativa as notificações para receber outros vídeos! Tchau! 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 E soma Max Kili!